Graças a Deus, boas notícias, eu vou pedir pra vocês compartilharem nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp, deixa eu deixar aquele like, dá confiança. Decisão considerada absurda, decisão que nós vimos aí em relação ao INSS, então peço que vocês me acompanhem no vídeo. E já dizendo a vocês, realmente funciona, pra quem acompanha o canal, lembra que eu falei que o comentário de vocês é importante, que a manifestação de vocês é importante, o governo já vai tomar decisões a respeito dessa situação, já tem data pra isso, o governo vai rediscutir o corte de juros do consignado do INSS nessa terça-feira, e eu vou trazer pra vocês aqui informação de que, quem explica pra mim, por que existem bancos que estão pagando o consignado, com taxas menores ainda, porque nós somos explorados, é exatamente isso, por isso que eu falo, se você acompanha canais que tem lá no comentário fixado, oferecendo empréstimos ou serviços, preste muita atenção, cuidado, se lá nos comentários do canal oferece serviços, cuidado com a hipocrisia, como eu disse pra vocês, a manifestação de vocês é importante, compartilhe os vídeos, comente, tanto que isso chegou até os governantes, se vai haver mudanças sim, o que eu trago aqui nesse vídeo, é em relação ao Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, o IDEC, que afirmou, na sexta-feira, 17 de março de 2023, que a decisão dos bancos de suspender a operação de emprestar dinheiro com desconto para aposentados, com taxas menores, nos benefícios do INSS, é absurda e arbitrária, eis a íntegra do comunicado que eu vou trazer pra vocês aqui, então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo, e se você ainda não é inscrito, não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, porque tem muita informação, vou trazer pra vocês aqui, quais bancos que estão pagando o consignado, mesmo com a suspensão, exatamente isso, pra mostrar que, algo está errado, algo está, errado, pra você ver que, é possível pagar isso sim, é muita hipocrisia por parte aí, dos bancos que só querem ficar rico, às custas de vocês, então o segundo foi apurado, até sexta-feira, no dia 17 de março de 2023, ao menos 10 instituições financeiras decidiram interromper modalidade de créditos, do tipo, do que foi ocorrido aí, devido à diminuição dos juros, e depois disso, o Conselho Nacional de Previdência Social, ter feito uma ação que reduziu a taxa de juros ao mês, do consignado previdenciário, de 2,14 para 1,7, para o Instituto de Defesa do Consumidor, preste atenção, a queda da taxa de juros é necessária, em nota, disse que, o crédito no Brasil é muito caro, e por isso, operações com garantia, como consignado, não podem ser expostas, a políticas de juros elevados, reduzindo o poder de compra, dos beneficiários do INSS, o Instituto de Defesa do Consumidor, disse que, interromper, intempestivamente, o crédito consignado do INSS, para quem ganha um salário mínimo, é uma medida abusiva, perdão, e oportunista, então é de abuso, e que vem se ver nessa situação, para fazer uma birra aí, para conseguir mais dinheiro, então é abusivo e oportunista, quem está falando isso aqui não sou eu, o canal do Norte do Diário traz informações, doa quem doer a verdade, dói aí, principalmente para aqueles que gostam de política, que seguem Bolsonaro, seguem Lula, sei lá, político não traz benefícios, gente, vamos acordar, não é Lula, não é Bolsonaro, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos botar a boca no trombone, para você ter uma ideia, pessoas que não tem direito do INSS, elas vêm para os meios sociais, e quando a coisa estoura, o INSS acaba pagando, é assim, é complicado essa situação, vou repetir, o Instituto Brasileiro, aqui que é a favor dos consumidores, é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele diz que ao interromper o crédito, intempestivamente, o crédito consignado do INSS, para quem ganha um salário mínimo, essa medida é abusiva, oportunista, e que serve para explorar outros interesses políticos, se utilizando da vulnerabilidade da população mais carente, mais uma vez, perdão, vão utilizar o meio político para explorar você, por isso que eu falo, está no canal, olha lá, vem aqui na minha descrição, se está oferecendo algum empréstimo consignado, vai lá no meu comentário, vê se tem um fixado, falando, o serviço aqui está, abre o teu olho aí, você está sendo explorado até pelos canais do YouTube, isso não configura uma política de crédito responsável, e não atende aos princípios da governança socioambiental, os 20 anos de vigência do consignado, contribui significativamente com o lucro dos bancos, vou repetir, quem está dizendo isso, é a instituição de defesa do consumidor, isso configura uma política de crédito responsável, e que atende a princípios de governança socioambiental, os 20 anos de vigência do consignado, contribuem significativamente com o lucro dos bancos, não é lucro para você, aposentado pensionista, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, também afirmou que o argumento apresentado por alguns bancos, que seria inviável manter crédito consignado, para beneficiar os INSS com a taxa Selic, no patamar de 13,75% ao ano, é questionável, veja bem, o argumento que eles utilizaram é questionável, durante 20 anos de vigência, o crédito consignado do INSS, a modalidade de crédito foi mantida, com taxas de juros no patamar de 2,08%, até quando a Selic atingiu o maior patamar nesse período, que foi de 19,75% em 2005, que eles estão brigando agora, com uma taxa que é maior do Selic, essa taxa está hoje em 13,75%, em 2005 era 19,75%, e o consignado era de 2,08%, ou seja, eles querem dinheiro no bolso, eles querem lucro, a justificativa que eles trazem não é válida, para quem não entendeu, durante 20 anos de vigência do desconto em folha de pagamento do INSS, com o consignado, dinheiro emprestado para as pessoas mais carentes, a modalidade de crédito foi mantida com taxa de juros no patamar de 2,08% ao mês, sendo que a taxa Selic atingiu o maior patamar, foi 19,75% em 2005, e os juros eram baixos, então não tem justificativa, eu vou trazer para vocês aqui, algumas informações, o governo vai rediscutir, nós temos aqui, uma reunião sugerida, vai contar também com a participação da pasta da Casa Civil, Previdência Social, e trabalho com o objetivo de discutir, com o Conselho Nacional de Previdência, essa mudança de taxa de juros, o anúncio que levou a grandes bancos privados, e infelizmente, não sei como pode acontecer uma coisa dessas, nós temos grandes bancos privados, como o Bradesco, Itaú, infelizmente, eu não sei como, bancos públicos, isso é um verdadeiro absurdo, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que possuem 11% do mercado de crédito consignado, também interromperam a concessão, as instituições financeiras argumentam, que estão conduzindo estudos técnicos, de viabilidade econômica, e que a disponibilidade da linha de crédito está condicionada à conclusão dessas análises. Então, representantes do setor financeiro também têm expectativa de que, após a reunião dos ministros, outros atores sejam incluídos na discussão, como um freio nessa arrumação. Complicada essa situação aqui. O que eu quero trazer para vocês, não é justificável essa questão, vou trazer aqui uma série de dúvidas que as pessoas têm, mas o que eu quero trazer para vocês, como vocês explicam para mim, ao reduzir ao teto de juros do consignado de beneficiários 2,14 para 1,70 ao mês os juros, o Conselho de Previdência Social pode deixar fora boa parte do mercado. O relatório semanal do Banco Central sobre a taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras do banco mostra que 38 bancos deixaram de oferecer o crédito, somente 4 se encaixam atualmente dentro desse limite. Então, como pode ainda 4 bancos no Brasil ter taxas abaixo ainda do que foi feito, 1,70, enquanto bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil tiveram a suspensão do crédito? Vamos lá, os dados do Banco Central relativos à semana de 27 de fevereiro e 3 de março mostram que 4 bancos com taxas abaixo de 1,70, então menores ainda do que a taxa que teve abaixo, teve o seu limite reduzido. Vamos lá, CCB Brasil, qual que é a taxa? 1,31%, vou deixar para vocês na descrição do vídeo aqui para vocês lerem essa situação e me explicarem nos comentários. O R ou BRB, 1,63, e também tem o Celetem, 1,65, e que eu pessoalmente conheço, assim, já vi, não tenho nenhuma conta nem nada, é o Cicobi, 1,68. Para você ter uma ideia, eles baixaram para 1,70. Na outra ponta desse mercado, existem aí, entre as taxas mais altas, estavam o Banco Pan, 2,14, e a Financeira Zema, com 2,17, inclusive, acima do teto em vigor, naquela época, que era de 2,14. Então, para você ter uma ideia, o máximo que se considera a ser seguido pelas instituições financeiras de cobrar juros dos aposentados e pensionistas é 2,14, foi baixado para 1,70%. O Banco Pan estava cobrando 2,14, que era o limite, e a Financeira Zema, 2,17, acima do que era como segurança. Os bancos com taxas inferiores ao novo teto, no entanto, representam uma fatia muito pequena desse mercado. Vocês viram, que são só 4 bancos que continuam oferecendo crédito consignado. Nesse segmento, ele é liderado pelo Itaú, que tem uma participação no mercado de aproximadamente 27%, seguido pelo Bradesco, 17%, Banco Pan, 11%, Santander, 7%, Caixa Econômica Federal, 7%, Banco do Brasil, 4%, C6, 4%, Safra, 3%, reunidas essas instituições, elas somam quase 80% do mercado de crédito. Então, como se explica aí, dos 38 bancos, só 4 ainda oferecem o consignado. Então, não está suspenso, não posso falar, coisa nenhuma. Tem banco oferecendo crédito consignado. As dúvidas, o crédito vai deixar de existir? Não há indicação que esse tipo de empréstimo, mais em conta, deixe de existir, mas há quem tema que o projeto de consignado chegue ao fim. No entanto, o presidente da Sindanap, o João Inocente, ele acredita que isso não irá acontecer, pois vai contra as políticas de inclusão econômica do governo atual, que é um dos melhores projetos até hoje. Para o presidente dessa instituição financeira, que está dando seu relato, o que precisa é a queda de juros de forma sustentável. Nós defendemos a queda de juros, mas de forma consciente. Não adianta querer baixar se a Selic continua lá em cima. Precisa baixar a Selic e depois vai gerando emprego, aumentando o consumo, vai ter distribuição da renda. É isso. Você não consegue mudar no estalar de dedos. É o que afirma Inocentina que deu esse parecer. Ele era presidente do Sindinap, uma das instituições financeiras. Temos também a coordenadora do programa de serviços financeiros do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que diz que o crédito consignado é uma política que completa 20 anos de existência, beneficiando principalmente os bancos e não os aposentados e pensionistas. Os bancos foram favorecidos por essa política pública e não criam nada alternativo para concorrer com essa política. Precisa de uma revisão, uma conduta de forma saudável. Mais dúvida aqui? Eu tenho consignado, muda algo no meu contrato que já está ativo? Segundo os bancos, nada muda nos contratos que já estão em andamento. Apenas os novos contratos estão suspensos. Com isso, os descontos da parcela dos aposentados e pensionistas continuarão sendo feitos normalmente a cada mês conforme o número de parcelas no valor negociado. Alguém quiser me doar uma cadeira aí? Coisa está feia aqui para mim. Olha, a educação financeira, nós temos aqui uma educação financeira, a educadora financeira que traz informações, ela confirma que há uma mudança e afirma e afirma que aposentados e pensionistas hoje ainda podem tentar a portabilidade levando o contrato para outra instituição que pratica taxas menores. Não muda nada, mas abre portas para essa portabilidade. Então, a mãe educadora financeira está dando uma sugestão aqui para quem encontrar taxas menores. Você pode mudar no caso aí de banco, é a portabilidade. O defensor público Baby Miranda que também participou dessa matéria diz que os contratos celebrados não podem ser alterados. Então, a redução só vai haver para os contratos feitos após essa redução quando os bancos aceitarem essa nova taxa que pode ocorrer em uma busca de portabilidade. Então, aquele banco que aceitar uma taxa menor, o que vai acontecer? As pessoas que têm juros maiores vão partir para aquele banco e é permitido isso. Vocês têm que ficar atentos. Mais uma dúvida. Estava prestes de assinar um contrato? Como fica a situação? Estava prestes de assinar um contrato de consignado? Nos casos de bancos que suspenderam o consignado, não haverá assinatura de nenhum novo contrato até que a rede bancária estude alternativas para voltar a oferecer o crédito. Então, na segunda-feira deve haver uma reunião e eu ouvi aqui notícias em vários jornais que na terça-feira eles vão se reunir para debater o assunto. Então, no início da semana agora, dia 20 e 21, segunda e terça-feira de março de 2023, teremos novidades a debater o assunto. Os empréstimos solicitados até a quinta-feira, data da suspensão, devem ser concedidos porque essa ação foi oficializada apenas ao longo do dia. Segundo informações, o banco precisa comunicar ao cliente de forma objetiva com algum tipo de publicação. Tem que entrar em contato com o Central de Atendimento ao Consumidor do SAC do banco que vai permitir um prazo para análise. O consumidor também pode entrar no gov.br e fazer reclamação por lá. Tem canais de reclamação e conforme for de 2,14 e depois a lei para questionar o banco. Então não pode ser maior que 2,14 e depois da lei 1,70 por enquanto a taxa de juros. Quando faz a carta de crédito tenha uma validade. Se você está no meio do caminho isso vai seguir. Se você só foi conversar e ainda não iniciou o pedido de empréstimo de dinheiro provavelmente não conseguirá. se existe uma pré aprovação do seu pedido o contrato será cancelado quem precisar de consignado normalmente precisa de dinheiro vai continuar com o contrato. Infelizmente está tudo suspenso só existem 4 bancos que estão oferecendo como vocês viram aqui as propostas que estavam em andamento antes da mudança da taxa serão renegociadas com os clientes considerando a necessidade de readequação das novas condições. Então qual empréstimo pode substituir o consignado? Infelizmente quem usa o consignado vai ficar na mão por se tratar de uma modalidade de crédito mais em conta é uma modalidade bastante utilizada quando a gente compara com cheque especial cartão de crédito a taxa é uma taxa menor mas é elevada nós temos só o consignado tem taxas baixas porque ajuda o aposentado e o pensionista existe no entanto opções a serem buscadas em outras instituições com taxas mais em conta que aceitaram a redução de juros além de tentar alternativas diretamente com o gerente do banco em crédito onde oferece algum como garantia que tente taxas menores existe a necessidade do INSS rever toda a política de crédito consignado para que ela fique condizente com a lei de superendividamento o crédito para ser ofertado tem que ser responsável pensado por quem toma o crédito e não apenas com o lucro das financeiras o lucro dos bancos os juros estão baixos será que eu consigo juros menores do que o contrato em andamento e a resposta é sim aproveite esse momento todos os especialistas apontam a migração do contrato do aposentado de uma instituição para outra onde existe juros menores como sendo uma alternativa além disso o refinanciamento dos contratos vigentes também pode ser feito existe opções em vários bancos nos contratos aptos ao refinanciamento em toda a rede de correspondentes tem que se buscar se tem essa opção os bancos o que eles dizem sobre as suspensões os bancos deram aí os seus relatos falando que não tem condição de fazer mas a questão aqui vocês viram tem instituição bancária sim oferecendo juros menores vocês vão ver essa situação eu peço já compartilhem para que as pessoas saibam que existe essa situação de juros menores sim sem fazer propaganda para ninguém aqui mas fiquem tranquilos isso aqui não vai deixar de existir então boas notícias aqui acredito que a partir de segunda terça-feira tem novidade para vocês mas já está sendo rediscutido e a opção como disse para você que acompanha o vídeo tem juros altos procure instituição financeira que tem juros menores e pede para mudar do banco pede a portabilidade do negócio exatamente você tem esse direito de mudar de banco tem condições de sair daquele banco cujos juros são altos para um banco com juros menores compartilhe essa opção existem quatro instituições financeiras que tem ainda o crédito consignado funcionando o que significa que o consignado não vai acabar é apenas uma forma dos bancos quererem ganhar mais utilizando a política através disso isso tem que acabar como disse para vocês como é possível algumas instituições poderem oferecer o crédito menor e outras não aceitarem essa situação daqui a pouco eu volto com mais informações então está com juros altos pede aí acho que tem juros menores e pede para mudar a portabilidade sabia dessa informação já deixa nos comentários eu agradeço e compartilhe com aqueles que não sabem então existem sim bancos que estão aí não está tudo bloqueadão tem banco que está oferecendo consignado sim essa informação eu vou dar para vocês aqui fiquem com Deus um forte abraço não é inscrito no canal não é inscrito já se inscreva ative o sininho das notificações eu agradeço a presença de todos até o próximo vídeo só não esquece de compartilhar para ajudar as outras pessoas conto com a ajuda de vocês não é inscrito Legenda por Sônia Ruberti